O NOSSO TEMPO É HOJE Olha para mim Deixa voar os sonhos Deixa acalmar a tormenta Senta-te um pouco aí Olha para mim Fica no meu abrigo Dorme no meu abraço E conta comigo Que eu estarei aqui Enquanto anoitece Enquanto escurece E os brilhos do mundo Cintilão em nós Enquanto tu sentes Que se quebrou tudo Eu estarei Sempre que te sentir só Olha para mim Hoje não há batalhas Hoje não há tristeza Deixa sair o sol Olha para mim Fica no meu abrigo Perde-te nos teus sonhos E conta comigo Enquanto anoitece Enquanto escurece Enquanto escurece Eu estarei Sempre que te sentir só Enquanto anoitece Enquanto escurece E os brilhos do mundo O mundo cintilão em nós Tudo sentilão em nós Enquanto tu sentes Que se quebrou tudo Eu estarei Sempre que te senti só Sempre que eu te senti já 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 Sempre que eu te senti já